Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu sou o professor Marcelo Boário e você tá no projeto Café com Boário. Galera, são vídeos que eu posto todos os dias de manhã, pra você manter sua mente ativa, tá sempre revisando. Segue sempre a minha dica, tira o áudio, tira o som do seu aparelho, leia o exercício, tenta você mesmo fazer. Depois você solta o vídeo e me vê resolver, que aí você aprende bacaninha, sabe? Então assim, é muito importante você fazer revisão constantes, constantes gente, resolvendo todos os exercícios, fazendo com calma, estudar física e matemática, você precisa resolver muitos exercícios, eu falo isso sempre por você. Tá legal? Vamos dar uma olhada mais nesse exercício? Enem. No hemisfério sul, o solstício de verão, momento em que os raios solares incidem verticalmente sobre quem se encontra no trópico de Capricórnio, ocorre no dia 21 ou 23 de dezembro. Nessa data, o dia tem o maior período da presença da luz solar. A figura mostra a trajetória da luz solar nas proximidades do planeta Terra, quando ocorre o fenômeno óptico que possibilita que o sol seja visto por mais tempo pelo observador. Olha que legal! Então eu venho aqui, eu vou pegar um solzinho, mas o meu sol, ele vai ser verdinho, tá? Porque o sol amarelo, ah, você é só amarelo, o sol amarelo é mais legal, tá bom? Gente, olha só, aqui está o sol amarelo, e aí um raio de luz que sai do sol vai até vocês, ó. Você tá aqui, ó. Sofreu um desvio aqui, aí vem até o olho do observador. Esse singelo raiozinho de sol que eu fiz. Gente, mas o nosso cérebro interpreta que a luz caminha em linha reta sempre. Você sabia disso? Ah, é, Eduardo? É. O nosso cérebro interpreta que a luz caminha em linha reta sempre. Então, na verdade, o seu cérebro vai construir uma imagem, ó, do sol naquela posição. Olha que legal! Você já entrou em um ambiente que tem um grande espelho plano e você não sabia que era um espelho plano? Aí você olhou assim, ó, nossa, como esse ambiente é grande. Depois, de repente, você se percebe que tem um espelho plano? Eles fazem isso muito em lojas, por exemplo. Você vai em lojas. C&A, Renger, Riachuelo, tudo que é loja, eles colocam espelhos. Por quê? Porque isso dá uma sensação de espaço muito mais amplo, entendeu? Alguns apartamentos, quando eles têm aquele espaço que é para mostrar para as pessoas comprarem um apartamento, eles colocam isso também, porque dá essa noção de que o espaço é muito maior. Entendeu como é que funciona? É assim que funciona. Então, gente, o nosso cérebro interpreta que a luz caminha em linha reta. Então, a imagem do sol, na verdade, vai estar aqui, ó. Então, isso nos possibilita ver o sol por bem mais tempo, entendeu? Então, ó, desvia aqui. A gente está vendo o sol que, na verdade, está aqui, mas a gente imagina que ele está aqui reto, entendeu? Qual fenômeno óptico é mostrado na figura, letra A? Refração da luz solar ao atravessar camadas de ar de diferentes densidades. É isso aí. Tá bom, gente? Como a luz vai sofrer refração, ela vai incidir e vai desviar. Ao incidir e desviar, vai causar essa impressão de que o objeto está localizado em posições diferentes. Bastante bacana, bastante legal isso, né? Bacana, pessoal, bacana. Esses exercícios, muitos deles eu pego das minhas lives, que eu faço live todos os dias, às 18 horas para você, tá? Toda segunda-feira eu faço live de Enem. Toda terça-feira eu faço live de escolas militares, SpaceX, AFA, EFOM, EAR, tá bom? Para você manter sua mente ativa, para você ir para cima e conquistar o seu sonho. Então, eu faço, eu pego os exercícios dessas lives, edito para você e vou jogando aqui todo dia de manhã algum para você ir treinando, avançando, que assim, aos poucos, você consegue alcançar o seu sonho. Eu torço muito pelo seu sucesso, como você sabe. Gente, por favor, dá joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses meus vídeos, tá? Eu deixo aqui link para as playlists desse, do Café Com Boaro e outras playlists mais, para que você possa estudar, aprender muita coisa mesmo para você. Meu conteúdo é absurdamente completo, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado. Tudo de bom. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!